Eu não entendi, porque nunca consegui te responder Se tudo o que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior E adormeci num momento mais difícil Te perdi, mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Oh